Quem me acompanha nas redes sociais e também aqui no YouTube sabe que eu não sou um dos maiores fãs da franquia Jogos Mortais não porque eu não gosto dos filmes, mas sim porque eu nunca assisti todos eles tanto que recentemente eu assisti o primeiro filme da franquia e o segundo o vídeo do primeiro filme de eu reagindo a ele tá disponível aqui no canal o do segundo eu já gravei, só não sei quando eu vou postar mas tem algumas opiniões polêmicas sobre ele, assim como eu também tive sobre o primeiro filme e eu não mudo minhas opiniões mesmo tendo assistido esse 10 mas por pura pressão de vocês eu acabei assistindo essa franquia acabei pagando o ingresso do cinema pra assistir o décimo filme pra saber realmente se era tão interessante quanto você estava me falando nas redes sociais recebi tanta DM sobre esse décimo filme e fui lá no cinema, sentei na poltrona, assisti e hoje estou aqui para falar sobre ele sobre este décimo filme da franquia Jogos Mortais mesmo eu não ter assistido os outros, só os dois primeiros e o 3D mas isso a gente comenta depois e nesse vídeo eu quero falar sobre Jogos Mortais 10 sem spoilers no começo pra quem ainda não assistiu e da metade pro final com spoilers pra falar aí o que eu achei das armadilhas, qual minha favorita, qual a mais agonizante, qual a mais fácil vamos conversar bastante sobre esse décimo filme aqui mas é claro, antes de começar o filme é muito importante você clicar no outro like se ainda não clicou pra apoiar esse tipo de conteúdo se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes porque eu falo muito sobre isso aqui e também é muito importante você comentar lá embaixo o que você achou desse décimo filme que eu quero muito saber qual a sua armadilha favorita qual a armadilha você achou mais fácil, concorda da minha opinião, discorda coloca tudo lá pra gente conversar um pouco mais e vamos falar sobre Jogos Mortais 10 diferente dos dois primeiros filmes dessa franquia onde o Jigsaw era um coadjuvante na minha visão, é claro nesse décimo filme, o Toby Bell que é o ator que interpreta ali, o John Kramer acaba se tornando realmente o centro da narrativa e ele até aparece com mais frequência ele tá em tela durante todo o filme e na trama nós acompanhamos o John Kramer procurando um tratamento pro seu câncer cerebral debilitante e por meio de um amigo do grupo de apoio do câncer ele é encaminhado pra uma instalação de tratamento experimental na cidade do México comandada pela Cecília e essa instituição dela acaba fazendo ali aparentemente um tratamento no John que prometeu curar ali o câncer dele só que ele acaba anotando que nem tudo que disseram pra ele era verdade e agora o nosso Jigsawzinho que é vingança contra essas pessoas que enrolaram ele e aí a tortura começa porque é claro né ele não perdoa pessoas que fazem trambicagens pra cima dele pra cima de outras pessoas é o jeitinho dele né e assim todos nós sabemos que o John é um cara narcisista ele também pode ser considerado um vilão só que nesse décimo filme ele se torna um vingador sádico e prepotente que tortura esses médicos trambiqueiros que enrolaram ele de uma forma satisfatória e ao mesmo tempo dolorosa as armadilhas criadas por ele nesse filme são bem mais caseiras, simples e torturantes tanto que eu fiquei impressionado com a forma criativa com que os roteiristas fizeram esse filme ser contido e ao mesmo tempo certeiro tudo aqui é menos grandioso na minha visão e isso é um dos pontos que mais me deixou feliz porque as cenas de tortura são bem mais ardilosas mas ao mesmo tempo bem mais improvisadas e isso traz uma sensação de realidade que eu por exemplo não senti tanto no segundo filme mas que eu senti mais no primeiro então esse décimo filme me remete muito mais ao primeiro do que por exemplo o segundo me remeteu tanto que o segundo filme era ambientado numa casa que tinha vários quartos e nesses quartos tinham ali armadilhas mas nesse décimo filme eu percebi que eles fizeram um só local colocaram o Joe observando esses personagens que são as vítimas e pouco a pouco ele ia colocando esses personagens em jogos torturantes pra ver até onde eles iriam e se eles seguiriam as regras e claro ao lado dele a gente tem a Amanda que virou ali aprendiz dele e foi muito bom ver a Amanda aqui do ladinho do John os dois juntos ali fazendo as torturas Amanda ainda tendo um coração dentro daquele peito mesmo fazendo torturas ali bem sádicas ela ainda tinha um sentimentozinho por alguns ali então a dinâmica desses dois de mentor e aprendiz foi interessante aqui no filme e de um modo geral eu senti que esses jogos mortais 10 não tem sentido pra existir até porque ele se passa entre o primeiro e o segundo filme ele é quase que os jogos mortais 1.5 mas a narrativa apresentada aqui é tão independente e agonizante que ela abraça fãs novos da franquia como eu e também abraça fãs antigos da franquia que estavam mal acostumados com os filmes ruins recentes pelo menos isso que me dizem né que os filmes novos são ruins eu nem cheguei a assistir um dos poucos que eu assisti foi o Jogos Mortais 3D de 2010 que assim, é ruim e por incrível que pareça o diretor desse filme é o mesmo de Jogos Mortais 3D e eu fiquei impressionado por ele fazer um bom trabalho aqui até porque ele construiu uma atmosfera bem perturbadora pra esse filme e os atores também foram bem escalados tornando os personagens bem mais relacionáveis então acaba que esse décimo filme abraça a simplicidade do filme original e nos dá ali um gostinho ótimo de um jogo mortal merecido pra essas tais vítimas até o fofinho do Billy aparece pra fazer uma pontinha aqui até porque, vamos ser sinceros, gente ele é o coração e alma dessa franquia a cara dessa franquia é o bonequinho Billy então ele tinha que aparecer tinha que também aparecer uma fitinha ali, né pra gente ouvir uma gravação então o filme tem os seus fanservices o filme consegue fazer o que ele deveria fazer gostei muito, foi uma experiência ótima não esperava gostar tanto quanto gostei ah, o finalzinho ali não foi um dos mais agradáveis, pra ser sincero já vamos falar um pouquinho porque eu não curti tanto mas é um filme que valeu meu tempo e eu acho que é isso que importa eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi vocês gostaram de Jogos Mortais 10? coloca nos comentários que eu quero saber e se assistiram até essa parte do vídeo coloca um cérebro nos comentários pra eu saber quem viu e assim, vocês vão entender o porquê do cérebro quando vocês assistiram o filme que cena agonizante mas, gente, a partir de agora eu vou falar com spoilers então quem não viu, já deixa o like aí se inscreve no canal se ainda não é inscrito me conta se pretende assistir o filme e se você já assistiu, fica comigo pra falar buscou spoilers minha parte favorita desses vídeos então tá, o filme se inicia ali mostrando o John Kramer fazendo seus exames ali por conta da sua doença terminal tipo, ele tá ali fazendo as coisas de rotina de uma pessoa doente só que quando ele tá no hospital ele vê ali um faxineiro roubando de uma pessoa doente que tá encamada e é claro, como qualquer pessoa normal ele faz o quê? sequestra esse tal faxineiro coloca ele numa armadilha armadilha essa que tá nos posters promocionais do filme no caso a gente vê ali um negócio que vai sugar os olhos dele se ele não quebrar todos os dedos da mão dele pra ele aprender a não roubar não julgaria se tivesse uma armadilha dessa nas prisões com pessoas que furtam seria interessante mas esse cara tem que quebrar os dedos ele quebra ali alguns dos dedos mas ele não quebra todos os dedos a tempo fazendo a máquina sugar os dois olhos dele foi agonizante essa cena inicial? um pouquinho mas não tão agonizante quanto as coisas que aconteceriam depois porque pelo amor de Deus esse foi um dos filmes com cenas mais agonizantes até agora pelo menos pra mim e sinceramente essa armadilha aí não foi mortal se vocês pararem pra pensar, né? até porque ele perdeu os dois olhos quebrou ali uns dedos mas perder os olhos não mata a pessoa então provavelmente o John mandou ele pro hospital e talvez agora ele fique cego e com dedos quebrados dedos também se reconstituem, eu acho ele não morreu na minha visão mas acaba que o filme não gira em torno disso gira em torno do John ser enganado pela Cecília e pelos parceiros ali de crime dela que roubam dinheiro de gente doente falam que curaram essas pessoas doentes o John descobre que não tá curado do câncer terminal dele e ele quer o que? Vingança vingança, mais pura vingança e ele se junta a Amanda pra capturar as vítimas que ele precisa pra essa vingança no caso, as pessoas que enrolaram ele mas antes dele capturar todas as pessoas que ele precisa ele encontra o Diego também conhecido como o Dr. Cortez que fez a cirurgia nele e o Diego de Dura e essas pessoas que fizeram a trambicagem com o John Kramer mas claro que o John não ia deixar passar em branco, né? e ele já fez uma torturinha aí com o Diego colocou dois explosivos nos braços dele e ele tinha que usar a serra ali que tava presa na mão dele pra cortar esses explosivos no caso, não cortar o explosivo ele tinha que cortar a pele e os músculos do braço dele e ele faz isso a cena é torturante a cena é agonizante dolorosa mas como eu disse ainda tinha a cena pior durante o filme parecia que o filme começou com uma coisa um pouco mais soft e foi aumentando gradativamente porque, pelo amor de Deus mas ele acaba serrando ali a pele dele tira os dois explosivos e ele não perde os braços sobrevive provavelmente o John mandou ele pro hospital depois disso que ele passou e também foi uma armadilha bem básica pra ser sincero com vocês sabe por quê? porque, tipo, a pele do braço pode ser reconstituída facilmente tem outras armadilhas que são bem mais cruéis e bem mais, assim, mortais do que essa essa armadilha nem mortal era assim como a primeira do filme na minha visão, óbvio, né? e depois disso John e Amanda capturam todos os outros aí envolvidos nessa falcatrua de roubar dinheiro de gente doente e não curar a pessoa doente e a primeira pessoa que é colocada numa armadilha é a Valentina que tem que serrar a própria perna pra ela não ser decapitada tipo, que armadilha louca essa armadilha é mortal essa armadilha é uma das mais dolorosas olha, essa armadilha realmente foi uma que eu fiquei meu Deus de boca aberta essa cena em si da Valentina cortando a própria perna gente, doeu na minha alma com certeza doeu na minha alma e na minha visão se você corta a perna ali tem veias muito importantes que te daria uma hemorragia que você morreria na hora eu não acho que cauterizando ali rapidamente levando pro hospital a Valentina conseguiria viver então na minha visão ela tava morta antes mesmo dela cortar a perna e ela tinha que colocar um caninho dentro da perna pra gordura pelo visto ser puxada e fazer meio que uma balança ali abaixada pra ela não ser decapitada gente, que armadilha maluca foi essa? eu fiquei fixado arrepiado angustiado a cabeça dela sendo cortada meu Deus do céu gente ai que cena pra mim foi a melhor cena do filme até então porque, nossa eles conseguiram fazer uma cena torturante que funcionou muito bem e que assim foi muito bem criada essa armadilha em si então pra mim foi 10 de 10 e nesse meio tempo a gente viu a Cecília abrindo ali o estômago da Valentina pegando o intestino grosso dela e fazendo de corda pra eles conseguirem puxar a mesinha que tava ali no centro pra ela conseguir pegar o celular e fazer uma ligação ligação essa que era pro Parker mas que mais tarde a gente fala disso só que ela fez essa tal ligação e assim quem escreveu essa cena do intestino grosso foi muito perspicaz parabéns pro roteirista porque a cena é inimaginável pelo menos pra mim mas eles conseguiram fazer algo muito inteligente e muito fora do esperado então gostei bastante aí chegamos então na tortura do Mateu onde a gente viu o bonequinho Billy aparecendo fofinho e até o toca-fitas apareceu então gente clássico do clássico suco a nata dessa franquia acabou aparecendo nessa cena e o Mateu teve que abrir o próprio crânio tirar um pedaço do próprio cérebro jogar dentro de um potinho pra ele provavelmente conseguir sobreviver senão a cara dele seria totalmente queimada ali pela aquela máscara inca que tava sei lá esquentando que poderia esquentar bizarro ele cortando o próprio crânio com uma serrinha foi doloroso mas ainda mais agonizante foi ver ele puxando com a pinça um pedaço do próprio cérebro e nada aconteceu eu acho que aconteceria alguma coisa porque o cérebro faz a gente funcionar me disseram que quando a gente mexe com o cérebro faz coceguinhas dentro da cabeça algum médico pode me explicar se isso é possível algum médico pode me explicar se a cena da perna é possível e também se essa cena é possível se ele, sei lá não sentiria alguma coisa ali quando ele puxasse um pedaço do cérebro se o próprio cérebro não faria alguma coisa no corpo dele eu tenho tantas perguntas se algum médico quiser me chamar no Instagram pra gente conversar vamos abrir uma live no TikTok pra conversar sobre esse filme porque tem umas armadilhas nesse filme que assim eu fiquei pensativo demais o John faz umas armadilhas tão bem pensadas pelo menos nesse décimo filme que eu fiquei chocado com elas e eu também fiquei ainda mais chocado que o tadinho ali do Matheus que não era tão tadinho assim ele tentou sobreviver as armadilhas do John são cronometradas assim tipo o cronômetro começou você já tinha que ter cerrado a sua cabeça tirado o negócio e jogado porque não dá tempo são poucos minutos então acaba que a cara dele ali meio que é incinerada e ele morre e eu achei essa armadilha muito pé no chão diferente por exemplo das armadilhas do segundo filme que eu achei até muito irreal e aqui não aqui as armadilhas eram bem mais realistas na minha visão e chegamos então na armadilha da Gabriela que na minha visão foi uma das mais fáceis entre todos que estavam ali só não foi mais fácil do que serrar ali o próprio braço pra tirar a bomba mas a da Gabriela ela ficou suspensa com um braço e com uma perna puxando ela pra baixo e uma máquina de radiação focada nela essa máquina tava jogando radiação nela e queimando toda a cara dela e ela tinha que quebrar o pé pra se soltar e depois quebrar a mão pra se soltar pra ela sair da frente da máquina de radiação só que assim aquela máquina de radiação foi um pouco irreal na minha visão onde o John Kramer conseguiu aquela máquina o que é aquela máquina tipo ele criou uma máquina de radiação só pra essa armadilha assim como ele criou aquele capacete estranho e outros aí que a gente vê durante a franquia ou será que essa máquina existe? fiquei um pouco pensativo em torno disso mas enfim a Gabriela até que consegue sair dessa máquina ela fica debilitada no chão e aqui no final temos a reviravolta envolvendo um parque que apareceu ali na metade do filme falando que ele foi enrolado também pela Cecília que ele queria o dinheiro dele de volta que ele foi até ali pra ele conseguir o dinheiro mas na verdade a Cecília ligou pra ele lá no começo do filme e eles eram amantes aí a gente vê o bote que ele dá no John e na Amanda e ele liberta a Cecília das amarras e a Cecília dá um tapa na cara da Amanda que foi uma cena interessante aliás e a Cecília acaba matando a Gabriela porque tipo o John fala a gente tem que levar ela pro hospital porque é óbvio quando cumprem as armadilhas do John ele leva a pessoa pro hospital pra pessoa se salvar mas a Cecília fala caguei pra ela e mata ela e acaba que a Cecília e o Parker prendem a Amanda e o John e podem me julgar mas eu adorei ver o John tomando do próprio remédio no caso sofrendo na própria armadilha mesmo que eu não goste da Cecília e ache que ela é errada até porque ela enrolou o velho doente enrolou muitos velhos doentes eu ainda acho que também o John não é totalmente certo ele é um justiceiro sim mas ele também não é um santo então pra mim foi muito bom ver um sádico ficando frente a frente com uma trambiqueira e os dois se bicando e acaba que a gente vê a Cecília pegando o Carlos aquele menininho que tava jogando bola do lado de fora convenientemente daquele local e levando ele pra dentro e colocando ele ao lado do John numa armadilha que era uma gangorra onde caía um monte de líquido que parecia sangue em cima dos dois e uma das pessoas tinha que decidir o lado que ficaria porque senão a pessoa que estaria ali tomando sangue na cara meio que morreria afogada e essa cena da gangorra foi muito da hora gostei muito da forma com que criaram essa armadilha e da forma também com que o John tava tentando salvar o Carlos mas é claro que como todos os jogos mortais a gente tinha que ter uma reviravolta em torno da reviravolta e tivemos aí a reviravolta truque de mestre que na minha visão não fez sentido algum no caso a gente viu a Cecília e o Parker indo até a sala de controle ali onde tava o John e a Amanda eles vão pegar o dinheiro deles que tava ali em cima de um local só que quando eles puxam a bolsa eles ativam uma nova armadilha a porta se fecha e eles estão trancados naquele local local esse que tinha um monte de vidro por que que eles não tentaram sei lá quebrar esse vidro e aí tava surgindo um gás ali dentro que tava queimando eles aos poucos mas tipo como que a porta sempre fecha sozinha nesse tipo de filme gente como ah mecanismo de fechar a porta sei lá eu acho muito irreal às vezes esse mecanismo mas tudo bem eu sempre ativo a descrença pra assistir esses filmes e daí a Cecília e o Parker começam a brigar um com o outro a Cecília fica olhando cara a cara depois ali pro John e percebe que ela morreu o Parker também morreu e acaba que o John a Amanda e o Carlos saem daquele local e o filme se finaliza final feliz pro vilão e final triste pros outros vilões então foi um final sei lá é um final interessante mas eu não curti tanto essa tal reviravolta da última armadilha onde a gente vê o Parker e a Cecília presos porque gente como que o John saberia que o Parker iria pra lá como ele saberia que a Cecília pegaria o intestino da Valentina e usaria pra puxar o carrinho são muitos como ele saberia na verdade às vezes o John acha que tá muito à frente de todo mundo mas se não fosse o roteiro muita coisa não daria certo nas armadilhas dele mas eu até gostei do filme então é isso que importa às vezes algumas coisas como essas eu ignoro e vida que serve e chegamos então a cena pós-crédito onde a gente viu o John indo atrás do Harry aquele amigo que indicou pra ele a Cecília o tratamento com a Cecília e a gente vê o Harry sendo capturado pelo John ele ficando ali numa armadilha e o detetive Mark Hoffman aparece do lado do John e a gente percebe que o Harry não tem mais aquela cicatriz gigante que ele tinha antes provando que na verdade ele também era um cúmplice da Cecília que ele atraia pessoas com câncer pra pagar valores ali gigantescos pra ela talvez ele ganhava uma continha em cima disso e o filme termina com o jogo começando com o Harry mostrando que agora o John vai estar focado em terminar essa vingança e fazer mais vinganças acontecerem enfim ele é louco mas é isso que eu tinha pra falar sobre Jogos Mortais 10 gostei espero que vocês tenham gostado do vídeo me contem aí a armadilha favorita de vocês a minha foi a da Valentina e também a do Matheus gente que armadilhas boas clica no like se gostaram do vídeo se inscreve no canal e se assistiu até esse ponto coloca um estetoscópio nos comentários quero saber quem sabe o que é um estetoscópio essa eu quero ver quem vai colocar porque eu vou saber as pessoas que sabem o que é um estetoscópio mas é isso gente muito obrigado por assistir mais o vídeo logo mais eu posto vídeo sobre o segundo filme e quem sabe assista os outros filmes dessa franquia gente beijo e tchau